Escolas e creches de Curitiba se tornaram alvos de criminosos. Mais de 500 furtos e 100 atos de vandalismo foram registrados somente nos 5 primeiros meses deste ano. Para se ter uma ideia, um grupo de pais comprou câmeras de segurança e instalaram numa escola para garantir a segurança dos filhos lá na escola. O Balanço Geral Curitiba conta para você. No final de semana, criminosos invadiram este Centro Municipal de Educação Infantil. Eles quebraram uma parede para entrar na sala e levaram cheques, uma pipoqueira e um computador. É a segunda vez que os bandidos quebram a mesma parede para entrar na unidade. O número de furtos a instituições de ensino do município cresceu 40% este ano na comparação com 2016. Os casos de vandalismo aumentaram de 100 para 137. Em algumas unidades, os pais estão adotando medidas para tentar minimizar os problemas e aumentar um pouco a segurança das escolas. Nesta escola, a Associação de Pais comprou, no mês passado, 5 câmeras de monitoramento. A unidade é campeã de ocorrências na capital. Foram 15 este ano. A última aconteceu uma semana depois que os equipamentos foram instalados. A prefeitura não liberou as imagens da invasão. Embora o dinheiro da PPF podia ser usado para outras coisas, né? Podia ser usado em benefício dos alunos de uma outra forma, assim como o fundo rotativo também. Mas é uma forma que os pais se sentirem um pouco mais seguros com os filhos aqui dentro. A guarda municipal diz que mantém agentes em 40 unidades, mas apenas durante o dia. À noite, a segurança fica por conta de uma empresa contratada que mantém rondas e alarmes nas escolas. Nós fazemos rondas com frequência e, como sempre, a gente está pedindo sempre o apoio da comunidade. Quando perceber alguma pessoa suspeita, olhando as unidades, escolas ou CEMEIs, que elas entrem em contato com o telefone 153 para que a guarda municipal possa ir e possa fazer a abordagem dessa pessoa e tentar evitar que o crime venha a acontecer ali. Obrigado.